Olá, jovenzitos, nerds, tetudos, da Fran jogou de Thor Bjorn na Overwatch League. Eu sempre sonhei com um dia em que Thor Bjorn deixasse de ser um meme e pudesse ser jogado profissionalmente. Eu não vi o jogo ainda, estava em live e não consegui assistir esta partida da Overwatch League, mas nós vamos dar uma olhadinha agora e ver se realmente o Thor Bjorn foi um fator nesse jogo ou se é mais, sei lá, brincadeirinha. A gente já viu Orissa e Bastion e Symmetra ser usado em Copa do Mundo, né? Flórida Mayhem não é nem de longe um dos melhores times da liga. Vamos ver. Atrás do seu Thor Bjorn, atrás do tio de Doriça. Torretinha já está no chão. Bom demais, velho. Usou sobrecarga ofensivamente, ó. O Dafran tem uma mira fora de série, né? Muito fora de série. A planta rain. Perdão. O Dafran estava muito esperto, colocou a sua armadura em jogo, soube se proteger. Depois chegou o Chris e acabou ficando de costas para o Dafran, tomou muito dano, mas... Perdão. A real estrela da rain foi o Massa garantindo duas eliminações com o Bupição. Aí vemos mais um Lúcio. Será que o Massa, a gente sabe que o Massa é... Lúcio nesse mapa é... Que é boloso, né? E pode empurrar o time da Mayhem. Mas será que a equipe da planta consegue manter esse Thor? Como é que o Dafran colocou a turret? Ok, passou o dragão. Por trás da parede, velho. Né? O Hanzo já se posicionou lá atrás. Para evitar qualquer tipo de... De dive da diva e... E comidinha de ultimate, né? A gente sabe que a diva foi muito forte naquele meta de Dragon Ball. Justamente porque é fácil você comer a... A frase... Que frase não. É fácil de comer a flecha do Hanzo. Os caras estão... Os caras... O jogador chama Darko e eles estão fazendo piadinha, né? Sr. Neves e Sr. Tonelo. De novo, apareceu bem o Massa. Põe a história da pra longe. E a Rain permanece no objetivo. E é pra galera que tá de regime, o Massa não é uma boa, hein, Tonelo? A equipe... A equipe da Rain vai se segurando. Vai ser mais... Eu gosto disso. Eu gosto que o pessoal de esportes da Blizzard manteve a liberdade dos casters de ter um pouquinho de... Dessa pegada de humor, que é marca do sul-americano, né? Você não pode engessar tanto a transmissão. Querer que a gente transmita como o norte-americano, por exemplo, como... Perde um pouco da personalidade. O Neves é um brincalhão. O Tonelo tem um super humor de tiozão, tá ligado? Se você conhece os caras, você sabe. E foi uma tecla na qual eles bateram. Ah, vamos ver! Ah, hum... Não. Ah, hum... Até agora eu não vi nada de mais, honestamente. Tá. Se o... Se o Dafran tivesse de simetra, batendo a cabeça no teclado, ia ser a mesma coisa. Ah, pegou... Pegou Zarya. Agora ele falou assim, ah, apelei. Agora vou jogar sério. É, o Tobiorn é um meme. O Tobiorn ainda é um meme. Uma pena. Um personagem tão querido, um conceito tão interessante, né? É, meme. Carregar a sua suprema, a sua transcendência e salvar a Ren. Só que agora a Ren volta no 99%. Será que ele joga em outro mapa de Torb? O Meca arremessado não pega ninguém. A equipe da Ren faz uma boa volta. Olha a transcendência utilizada. O Docman vem, segura o time vivo. Tá tranquilo na transcendência. Reagrupar também utilizado. O Tobi que tenta manter a Mayhem no combate. O Meca arremessado. O Daku joga esse Meca pra cima. Pegou a briguita. Uma menos agora pra Mayhem. A Ren não desiste. Vem poçando. A Ren vem tentando tirar a Mayhem dali de qualquer jeito. É, só precisa de um tique. Provavelmente... O Shepper consegue... Acaba caindo pro Daku. A gente vai acompanhando essa diva. Vai pressionando. Vai tentando tirar o Lúcio. O Overtime vai caindo, Tonelo. O mapa virou de novo. O Overtime vai caindo quase. A Tanta Ren só precisava de um tique, né? Complicadíssimo. TBIQ. O Mapa consegue tirar o Tvick. Olha esse surdo de Gratons. Não pega ninguém. Tem que limpar. Tem que tirar o Lúcio dali. Tirou, limpou. A Mayhem sai. O Overtime vai caindo. Era só isso? Tem mais, Torb? O pessoal me marcou no Twitter. Pareceu tão... Tão empolgado. Pensei que o DavFront é feito milagre. Deve ter outra partida. Deve ter mais. Deve ter mais mapas. Pô, galera. Foi isso? Sério? Eu mesmo? Foi isso? Tipo... Vocês me marcaram tanto no Twitter pra isso? Porque, tipo, ele jogou, sei lá, 10, 20 segundos de Torbjorn ali no primeiro Ponte Ilhos. Segui que tivesse destruído a partida jogando Torbjorn. Né? Jogou de Tracer aqui. Eu passei os mapas, né? Jogaram o Volskay. Jogaram o Rota 66. Jogou de Bastion. Jogou de Zarya. Jogou de Sombra. Então, eu pensei que tivesse chegado o dia e que finalmente o jogador fez o Torbjorn funcionar numa composição e que ele deixou de ser meme, mas não. Então, né? O Florida... É uma brincadeirinha. Torbjorn é brincadeira. Torbjorn é brincadeira. Simetra é brincadeira. Meia é brincadeira. Junk é brincadeira. Até esses dois últimos, até nem tanto, porque... Mas é isso aí. Então, é... É uma coisa que eu, por gostar do personagem, fico triste. Porque a gente vê, sei lá, personagens como McCree sendo buffados. Reaper sendo buffados. E o Torbjorn é simetra. Apesar de eu não gostar de simetra, né? Tem quem goste. Continuam sendo memes. Vão ser usados pra brincar com times mais fracos. É isso. 4x0. Claro, Atlanta Reign. Parabéns. Ótimo jogo. Mas só usaram o Torbjorn porque o Florida Mayhem é uma piada. Entendeu? E vocês fizeram os tardar... Ah, Sardafrano. Sindicato dos Torb. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, né? Então, é uma pena. Na minha opinião, o Torbjorn, em alguns aspectos, ficou pior do que o Torbjorn antigo, né? Então, a Blizzard mexeu tanto nessa ideia de, ah, rework, rework, o personagem vai ficar melhor. Eu não acho. Eu acho que ele ficou extremamente dependente da habilidade de sobrecarga. Isso é chato. Eu acho que ele deixou a sobrevivência dele, né? A dureza dele, que o transformava em um DPS quase off-tank. Isso é passado. O que é uma infelicidade. Eu adorava de ser mais agressivo e poder tomar dano e poder peitar um Rhyme sem a... Sem o risco de ser deletado, né? Forçar algumas ults, enfim. O núcleo fundido antigo era tão roubado, era tão sinistro. Ele funcionaria maravilhosamente bem com essa torre nova. Talvez ficasse até um pouco forte demais. Eu teria que balancear um pouco do dano. Mas era a ult, então, sei lá. É... Me preocupa. Entristece. Eu gosto de ter entristecido o meu coração. Por conta de algumas decisões, tá? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido. Eu não achei nada demais. Eu pensei que o Dafran... Ia mostrar um desempenho muito absurdo. Se não me engano, ele mesmo pegou... Pra fazer uma série do bronze até o top 500. No NA. Ou foi outro jogador. E quando ele tava chegando perto do top 500 jogando de Torbjorn. Ou seja... O cara estava arrebentando. Ele estava arrebentando. A própria comunidade começou a boicotar ele. A comunidade começou a cair com ele e desconectar. E dar C9. E... E trollá-lo pra que ele não chegasse no top 500. Ou seja, a pessoa era capaz de chegar no top 500. Mas a comunidade foi contra. Se reuniu no Reddit pra ir contra ele. Enfim. No último classificante animal, até no final do vídeo. Rolou uma certa discussão com o Pox. Sobre meta. Ele defende muito fortemente que a pessoa jogue no meta. Eu defendo que a pessoa jogue com o que ela sabe jogar melhor. Então assim... Vamos dizer que... Mercy não seja do meta. Mas a pessoa consegue por partida fazer 20k de cura. E se ela pega a Ana, que é um personagem do meta. Ela não consegue curar tanto. Ou ir tão bem. Em outros quesitos. Então a pessoa tem que pegar o que ela... O que ela sente confortável. E fazer o seu melhor trabalho. E se divertir também no processo. A grande exceção é o topo do topo do topo do topo. É quando você está no Overwatch competitivo. Ou quando você está ali no creme do creme. Do Overwatch casual. Da ranqueado também online. Aí sim. Esse metagame faz diferença. Mas não no platina. Não no diamante. Como era o caso do classification animal. Então só trazendo um pouquinho para vocês do que eu penso. Infelizmente. Atualmente não há motivos para eu jogar. O meu personagem que eu gosto mais. Que é o Torbjorn. Que é o meu main. Com o Reaper forte assim. Com o McCree com o M2 podendo matar o Torbinho. Não há motivo. Com o Ryan Zarian muito forte no meta. Simplesmente o personagem não desenvolve bem. Assim como desenvolvia contra a Dive. Torbjorn é um natural anti-flunker. E considerando toda a... A parte caótica. Do competitivo online. Eu me saia muito bem. Já tem um tempo que eu não jogo. Estou desanimado com o personagem. Era um dos motivos para eu jogar o jogo. Era gostar de jogar de Torbjorn. Torbjorn foi mexido. Não ficou tão divertido. A ranqueada está quebrada. E estou aguardando alguma posição da Blizzard. Porque atualmente a Blizzard só se posiciona. Quando tem Overwatch League envolvido. Então é tudo em função da Overwatch League. Nada em função dos players casuais. Casuais. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.